Eu fico emocionada porque eu tenho um testemunho muito importante. E um dia o senhor, padre, no anúncio daquele, disse assim, se eu estou insistindo, é porque Deus quer falar contigo. Eu comprei rapidamente o curso, as aulas, e entrei, padre, que maravilha! As minhas fobias foram acabando, ainda não acabou, mas estão acabando. Eu tinha um exame para fazer muito importante, e neste exame eu já adiei várias vezes que eu não tinha coragem. Quando eu comecei a fazer o curso, padre, foi uma coisa assim, tipo, uma anestesia, parece, que eu fui, marquei, fui no hospital, nem parecia eu, tipo, uma aula que o senhor deu, que a gente sai do nosso corpo e vê a gente de fora, né? Vê a gente de fora, sai a nossa alma e fica olhando, e eu fiz isso. E como eu estava fora da minha vida. E com esse curso, eu estou conseguindo encontrar o meu espaço, encontrar o meu lugar, vencer. Caramba, a todo momento, Deus mostra que Ele está comigo. Eu queria deixar claro isso, e agradecer por ter conhecido esse curso, que está me deixando, não vou te dizer que eu estou curada, porque eu estou tão no início, eu já melhorei tanto, 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 que quando eu chegar na metade, eu acho que eu já estou curada, sabe? Já estou curada. Eu estava prisioneira, o senhor falou uma aula dessa, eu estava prisioneira. E assim, eu assisto duas, três aulas por dia, porque eu estou aposentada, né? Assiste duas, três aulas por dia. E quanto mais aulas eu assisto, mais aulas eu tenho vontade de assistir. Eu só tenho um problema, que eu tenho problema com a internet, né? Com a rede social, eu não sei mexer muito. Mas aí eu ligo para a Camila, a Camila, tadinha, está sempre me socorrendo, eu quero deixar um agradecimento para ela, ela está sempre me socorrendo. Aperta ali, aperta aqui, aí eu vou conseguindo, sabe? E olha, tem sido isso daí muito bom. Muito bom, muito bom. Graças a Deus. Um Feliz Natal para todos, um Feliz Natal para o Senhor. Que a gente continue a falar, a se comunicar, tá? E que eu quero deixar esse testemunho aqui, olha, felicidade para o meu rosto. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro, que é o mais importante da nossa jornada do Beabá da Ansiedade. É uma alegria enorme ter você aqui comigo a cada aula. Você não faz a ideia de como esses dias têm sido importantes para mim. Quanta transformação, quantas mudanças, quantas vidas vêm sendo restauradas. Sinta-se acolhido e receba um abraço caloroso meu e de toda a minha equipe. Nesta quarta e última aula, eu vou revelar como você pode se livrar de uma forma definitiva dos sintomas da ansiedade em sua vida. Hoje é o dia em que você terá acesso ao nosso conteúdo. O mesmo conteúdo que utilizamos aqui em nosso Instituto Acreditar, que já foi responsável por ajudar mais de 1.398 pessoas. Também te mostrarei como você poderá ter um acompanhamento por semana comigo e com um grupo de pessoas que vão te ajudar ainda mais nessa jornada rumo a uma nova vida. Mas antes, me responda a uma rápida pergunta. O quanto você acredita que hoje a ansiedade como um todo atrapalha a sua vida? Eu acredito que se você chegou até aqui, você já sabe que ela te atrapalha e muito, não é mesmo? Mas eu também sei que se você está aqui, você quer dar um basta nela. Um basta em tudo isso que está atrapalhando a sua vida e te impedindo de viver uma vida plena. Uma vida mais tranquila. Literalmente, de encontrar a paz interior, não é mesmo? Agora, eu quero te dar a notícia mais aguardada das últimas semanas. Estamos abrindo novas vagas para o nosso programa, o Stop Ansiedade, com acompanhamento terapêutico. Calma. Calma que eu vou te explicar melhor como tudo isto vai funcionar. Dentro do nosso instituto, utilizamos as melhores e mais avançadas técnicas da neurociência, junto com a fé, e te entregamos todas as ferramentas e caminhos para se livrar da ansiedade de uma vez por todas. Com os meus mais de seis anos de experiência, eu pude acompanhar de perto a transformação abençoada que milhares de alunos que passaram pelo nosso método conseguiram. É realmente libertador ver o quanto elas se transformaram e vivem uma vida longe da ansiedade. Nosso objetivo, como já te falei, é fazer tudo o que for necessário para você viver uma vida feliz, leve, com paz interior e sem ansiedade. Para proporcionar isso, o programa foi desenhado para você fazer em duas etapas. Na primeira delas, você terá acesso ao nosso portal de alunos, com acesso a um acervo de aulas gravadas para iniciar a sua jornada comigo. Entenda que essas aulas têm aquilo que você precisa para conseguir se livrar dos momentos de crise que insistem em fazer parte da sua vida. Isso vai acabar. Lá dentro, teremos aulas com técnicas de relaxamento, como se livrar de pensamentos negativos, repetitivos, técnicas de respiração, para fazer com que você sinta os efeitos positivos dessas ferramentas de forma imediata. Também teremos conteúdos focados em como você pode ajudar alguém com ansiedade, a importância dos momentos de oração para fortalecer o seu espírito, e te dar forças ao longo da jornada. E aulas sobre suplementos importantes para pessoas ansiosas. Você poderá acessar essas aulas gravadas de onde e quantas vezes quiser, durante um ano. Sempre que você achar necessário, pode voltar e acessar algum conteúdo mais específico, que você sente que te impactou mais. Ao passar por essa primeira etapa, você já estará colhendo bons frutos para a sua saúde emocional e psicológica. Depois disso, teremos a segunda fase do programa, que é o nosso acompanhamento terapêutico em grupo. Esse acompanhamento é baseado nos quatro pilares que o nosso método do Instituto Acreditar aborda. Acreditar em Deus, acreditar em você, acreditar no amor e acreditar no próximo. Então, baseado nesses quatro pilares, nós teremos o acompanhamento terapêutico em grupo. A cada encontro, eu vou abordar um tema diferente relacionado a esses pilares, para você conseguir desenvolver um autoconhecimento poderoso, para ter uma transformação completa na sua vida. Deixa eu te explicar melhor como funcionará esse acompanhamento. Toda semana, nós teremos um encontro ao vivo, em grupo comigo, e com convidados especiais. Esse é um momento importante, onde você poderá interagir comigo, ao vivo, a cada aula. Você poderá tirar as suas dúvidas direto comigo, e abrir seu coração sobre o que está te afringindo naquele momento. Como você percebeu, o método do nosso programa foi pensado nos mínimos detalhes, com um único objetivo. Fazer com que você tenha resultados reais e rápidos. Entenda que depois que você passar pelo nosso curso, você conseguirá ajudar mais a sua família, focar e se destacar ainda mais no seu trabalho, seguirá uma vida mais tranquila e calma, se libertará das crises de ansiedade, e estará pronto para viver o momento presente, sem sofrer o dia de amanhã. Se libertará dos medos, fobias, dos sentimentos de culpa, Terá uma vida espiritual fortalecida, se libertará do desânimo constante que a ansiedade traz para a sua vida, e terá motivação para viver. E ao passar pelas duas etapas do nosso programa, você estará pronto para viver os seus melhores dias, na sua melhor versão, mais feliz, se sentindo mais confiante, radiante com a sua vida, mesmo em meio às dificuldades da vida. O que estamos se entregando aqui é uma oportunidade de mudar a sua vida completamente, através das técnicas e ferramentas certas. E o melhor, com o meu acompanhamento terapêutico semanal nos encontros ao vivo. Agora, antes de falar do valor, quero apresentar todos os presentes que separamos para essa nova turma. Primeiro presente, quem garantir uma das vagas nas primeiras 24 horas para o Stop Ansiedade, também levará um método DR, que é Deus na Relação como Presente, direcionado de modo especial para os casais. Esse é um programa completo, com 12 aulas, para restaurar o seu casamento em 40 dias. Você vai aprender a fortalecer o vínculo afetivo, aprimorar a sua habilidade de comunicação, resolver conflitos de maneira eficaz, e melhorar a intimidade com o seu cônjuge. Não importa qual dificuldade vocês estejam passando hoje, esse programa aborda todos os assuntos que são fundamentais que todo casal desenvolva para o bem comum e a comunhão com Deus. O próximo presente também é bem especial. É importante você lembrar que tudo que estamos entregando para essa turma será capaz de livrar a ansiedade de uma vez por todas. Porque você percebe que não é um único fator que pode estar desenvolvendo esse mal em você. Percebe isso? Podem ter outros motivos, outras situações, que num conjunto formam a ansiedade. Por isso, vamos trabalhar todos os pilares que são fundamentais para você ter controle, para viver bem em paz consigo mesmo. O segundo presente, treinamento, o melhor ano da sua vida. Esse é um treinamento bem completo, onde nós abordamos todos os pontos que você deve trabalhar para ter o melhor ano da sua vida. Organização, metas, plano de vida, traçar objetivos. Sabemos que todo ano temos centenas de metas e objetivos na cabeça, mas se isso não for organizado da forma certa, e se não tiver prioridades, você dificilmente vai conseguir conquistar esses sonhos. Então, aqui você terá um mapa prático, como passo a passo, de tudo o que precisa para ter o melhor ano da sua vida. E o último presente que preparamos para você é uma aula com um tema muito importante, e que gera dúvida em muitos de vocês. Terceiro presente, amor ou medo? O que te leva a buscar a Deus? Muitas pessoas buscam a Deus por uma dessas duas formas, ou medo ou amor. E nessa aula, eu explico a diferença entre as duas origens e te dou atalhos para ter o coração aberto e sempre buscar a Deus pelo amor. Pois, como São João nos diz, Deus é amor. É isso que o nosso Senhor deseja de todos nós, que sejamos amáveis e busquemos os seus ensinamentos através do amor. Mas sabemos que nem sempre é fácil. Muitas vezes a vida vai seguindo de forma tão automática que somente nos momentos de dificuldade é que buscamos ou lembramos de Deus. Com esse conteúdo especial, você aprenderá como aprender a amar a Deus, mesmo nos momentos difíceis, e buscar seguir o seu propósito baseado no amor. Bem, meus queridos, agora vocês devem estar se perguntando qual o valor para conseguir fazer parte do nosso programa e transformar a sua vida. Nós preparamos algo especial para vocês. Como eu já falei, algumas vezes, esse é um grande propósito que Deus colocou em minha vida. ajudar as pessoas a serem felizes, a se livrarem dos medos, angústias, insônias e sentimento de culpa gerados pela ansiedade. Então, pensando nisso, preparamos um valor especial para essa turma. Normalmente, o acompanhamento terapêutico, mais o acesso ao nosso acervo de aulas dentro do Stop Ansiedade é vendido no valor de R$ 1.497,00. Mas, você que chegou até aqui, na nossa jornada do Beabá da Ansiedade, terá um cupom especial de desconto de R$ 900,00. É isso mesmo, meus irmãos. Hoje, você consegue uma das vagas a todo esse acervo de conteúdos transformadores por apenas R$ 697,00. Esse desconto foi liberado por poucos dias. Então, é muito importante que você seja rápido na sua decisão. E eu sei que algumas incertezas podem surgir antes mesmo de você garantir a sua vaga para o nosso programa de acompanhamento. Lembre-se que, hoje, a sua cabeça não está treinada com as ferramentas poderosas para se livrar do negativismo, dos medos, das inseguranças. Então, claro, você vai precisar dar um passo adiante junto comigo. E vamos fazer esta caminhada juntos. Você vai precisar espantar todos esses sentimentos de insegurança que vão te impedir de ir além, que vão te impedir de alcançar a vida mais próspera e sem a ansiedade que você tanto sonha. A todo instante, a sua cabeça vai trabalhar dizendo que você não vai precisar disso, que essa não é a solução que você precisa, que o resultado definitivo não existe e você ficará sempre na mesma e a sua vida não se transforma, porque você não acredita neste passo e você não acredita nem você mesmo de que é capaz de alcançar tudo isto. Meus irmãos, vocês precisam entender que, assim como você, milhares de alunos já tiveram essas mesmas inseguranças e esses mesmos pensamentos negativos antes de entrar. Mas hoje, graças a Deus, dentro do nosso instituto, eu posso ouvir tantos alunos dando testemunho daquilo que estão alcançando através de tudo que nós fornecemos através do nosso instituto acreditar. Mudanças vêm acontecendo, vidas são transformadas, porque as pessoas acreditaram e deram esse passo tão importante. Claro, elas dominaram em seus sentimentos, dominaram os medos e angústias e deram o próximo passo, o passo que você também deve dar. E foi isso que aconteceu com eles. Meu nome é Ivani Patrícia Schumuse, tenho 55 anos, moro aqui no Estreio. Minha vida era de ansiedade, depressão, angústia, tristeza, muito sofrimento, dores, dores constantes que eu tinha, uma doença que era a área dos ossos e essa doença causava muita dor em mim, então eu não tinha vida. Eu não vivia, sobrevivia. A minha vida era deitada na cama, quando eu levantava na cama, eu deitava no sofá. Aí eu tinha que me levantar um pouco, andar um pouquinho e praticamente eu não podia fazer nada. Eu não me abaixava, eu não podia lavar a roupa, muitas vezes nem tomar banho sozinha eu não conseguia, a minha mãe dava banho em mim e nada a fazer nada. Nada eu não podia, nada que agredisse os meus ossos porque eles eram frágeis. E nessa troca toda até que eu fui fazer um banho sozinha, tinha pé, e eu acabei pintando a pistela, quebrei meu pé, quebrei meu braço, quebrei meu dedo. Aí então o médico disse que eu já não podia fazer mais nada, simplesmente. Aí eu perguntava, tem cura? Não tem cura. A única cura era tomar as medicações para a dor. Eu cresci comigo, porque ninguém merecia sofrer tanto, ninguém merecia ter tanta dor, ninguém precisava passar por tudo aquilo. Eu estava passando, aí eu penso, meu Deus, ninguém merece isso, ninguém merece uma vida. Isso não era a vida. Aí até minha mãe chegava em casa e eu estava desanimada porque eu não fazia nada. E a tristeza dele era me ver triste e chorando desde casa. Eu era muito ansiosa, então eu vivia assim, sempre, lá e pra cá, muito, eu ia muito na geladeira e eu saía e fechava a geladeira, pegava uma coisa, pegava outra. Aquela angústia, aquele peso, aquela falta de ar, você não consegue respirar, eu cheguei a usar aquela bombinha, né, pra ajudar, porque a ansiedade, ela te deixa tão preso que você parece que o mundo teu acabou. Não existe mais mundo. Você olha, você parece que você vê uma escuridão só e você não encontra, você não vê saída. Não ter vida, não saber o que é vida, não saber o que é um sol nascer, não saber o medo que dava quando escurecia. Quando começava a escurecer, parecia que o mundo ia acabar. A ansiedade dá isso. A ansiedade parece que você vai, o mundo vai acabar quando vai lá. É noite e cedo. É a coisa mais triste do mundo. E daí eu fiquei sabendo do Instituto acreditar. Aí eu fiquei sabendo pelo Beabá da Ansiedade. Aí eu entrei no YouTube. Aí lá no YouTube eu comecei a assistir as lives do Padre Bazzi. E daí foi, foi indo, e eu pensei, nossa, será que eu consigo? Primeiro contato entrado, às três horas eu entrava diretamente com o bar, às duas horas eu já estava ansiosa, aquela ansiedade forte. Aí a gente tinha tomado umas três morfinas para poder estar sentada, para poder assistir. E estava ali, esperando. Quando entrou, nossa, eu vi as primeiras palavras, vi as pessoas falando, eu vi um conteúdo muito rico ali dentro. E o que ele falava, aquilo começou a entrar em mim. Aí eu pensei assim, nossa, eu tenho que buscar muito mais. Ele tem ferramentas maravilhosas ali, mas depende de mim e ir atrás, buscar. Então, quando eu terminava o horário com o par, que fechava, que ele dava tempo para a gente falar, eu nunca falei, sempre ficava mais quietinha, assim, escutando, né? Aí eu pensei assim, daí depois, eu me deitava, botava o fone de ouvido, escutava novamente tudo o que ele tinha falado. Assistia novamente a aula. E não assistindo novamente a aula, eu venia anotando o que eu precisava, o que era bom para mim, porque tudo é maravilhoso, ele tem, não tem nada que se diz não é bom para mim, né? Tudo é maravilhoso que eu venho nessa aula do Instituto Acreditado. Porque eu escrevia tudo, aí eu comecei a ler tudo, aí eu comecei a aplicar. Eu aplicava na minha vida, aplicava na vida do meu marido. Meu marido é muito baixo astral, assim, ele não confia na atitude dele, ele não tem confiança nele, né? Então, eu comecei a aplicar. As mesmas coisas que eu aplicava para mim, eu aplicava para ele. Você tem que ser assim. Aí eu ficava, não, eu tenho que ser assim. Eu posso ser assim. Eu consigo ser assim. Então, isso que me deixava sensacional, aquela força de vontade, eu consigo ser assim, eu vou ser assim. Eu coloquei toda a medicação em cima da mesa, e eu disse, eu não vou tomar vocês hoje. Por hoje, vocês não vão fazer parte da minha vida. Aí eu falei, eu posso, eu consigo, porque Deus está comigo. E cada vez que eu começava pela mesa, eu deixava na mesa, cada vez que eu começava por ali, eu falava a mesma palavra. E passei o dia. Aí quando eu comecei a parar aquele dia que eu não tomei, você pensa, eu comecei a chorar porque eu não aguentei. Porque eu consegui passar o dia sem morrida, sem a precavalina, sem tramadol. Então, aquele dia para mim foi o dia mais especial da minha vida, que eu fui. Foi o dia que eu vibrei. Tipo assim, e amanhã vai ser o mesmo dia. E todo dia eu fazia a mesma coisa. Eu comecei. Nossa, e deu cinco dias e eu nada daquela perda da medicação. Não tomar essa medicação, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês não sabem o que a morrida faz com a gente. Além de acabar com o estômago, com o intestino, com o fígado da gente, ela vai destruir da gente o mundo. Vai destruir porque você não tem mais autoestima, você não tem mais vontade de viver. Porque você não vive, você sente dor direto, porque você não tem vida. E dali em diante eu comecei a viver. Quando eu comecei a perceber, foi assim, uma coisa tão, assim, que eu pensei assim, fazia já uns dias que eu tenho alagado e pensei assim, nossa, você sabe que hoje já está fazendo seis dias que eu não tomei morfina, seis dias que eu não precisei tomar remédio para dormir, seis dias que eu não precisei hidramol, seis dias que eu não precisei de pregabalina, seis dias que eu não precisei de anti-alérgico. O meu primeiro passeio foi passar a ponte de Arcilio Luz, era o sonho, né? A ponte inaugurou e eu não tinha cruzado a ponte ainda. Então, para mim, foi a maior alegria. Então, alegria de poder caminhar, colocar um tênis e sair caminhada sem dor. Aí o meu marido dizia assim, você não está sentindo alguma coisa? Ele disse, não, não estou sentindo nada. Ele disse, se você não acha que está exagerando, não estou exagerando. Eu disse para ele, ele disse assim, vai devagar, mulher. Eu disse, não, eu não quero mais ser devagar, eu fui devagar demais na minha vida agora. Bom, hoje, eu sigo a minha vida acreditando no Instituto Acreditar, né? Com força, fé e coragem. E eu queria sempre, eu acho que é bom dizer que todo mundo pode, ninguém precisa ficar sofrendo, ninguém precisa passar por dor, ninguém precisa passar por tanta tristeza, se colocar em prática tudo o que tem dentro do Instituto Acreditar. Então, eu pedia para as pessoas colocarem em prática o que elas assistem ali dentro. Quem entrar, vai entrar na mina de ouro, porque o Instituto Acreditar, para mim, é uma mina de ouro. Ela é vida, e ali você vai encontrar a vida. Então, por isso, eu aprendi. E hoje eu posso, eu consigo, porque Deus está comigo. Isso é maravilhoso. Não tem vida, não tem preço, não tem vida. Você percebe que o primeiro passo precisa ser seu? E eu sei a posição em que você está hoje, mas você precisa ser forte e acreditar naquilo que Deus tem preparado para você. Uma vida feliz, próspera e com paz interior te espera, mas você precisa dar o próximo passo junto comigo. E isso não é um mundo de fantasias, é realidade. Precisamos caminhar juntos. E além disso, para te deixar mais seguro, nós temos a nossa garantia de sete dias. Isso quer dizer que você garante a sua vaga e se dentro desse período sentir que não é para você, nós devolvemos 100% do seu investimento dentro desse período. Mas eu garanto que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você entrar na nossa plataforma, ter acesso a todos os conteúdos, você vai se sentir muito bem e uma transformação que a única coisa que você vai querer é continuar e continuar e assistir às aulas e participar comigo, porque será como uma sede e você vai querer mais conteúdos para aprender, para evoluir, para ter uma vida mais leve. Então, acredite, esse primeiro passo é o mais difícil, mas ele é o mais importante, porque sem ele será muito difícil você se libertar desse mal. Se dê essa chance, dê esse passo, durante um ano você vai estar comigo, quase praticamente dois reais por dia no preço que você vai pagar de seiscentos e noventa e sete reais. Deus deseja que você dê esse passo de fé. Agora, eu quero te explicar todos os detalhes para você garantir a sua vaga. Você vai clicar no link ou no botão que está aparecendo aqui embaixo e você será direcionado para uma página. Lá, você precisa colocar os seus dados e escolher a forma de pagamento que melhor te agrade. Fique tranquilo ao preencher os seus dados. A nossa plataforma é completamente segura e você poderá colocar os dados e cartão caso seja a sua forma de pagamento, sem problema algum. É muito importante que você coloque todos os dados corretamente para não ocorrer nenhum erro na compra. Depois disso, é só confirmar a sua compra no botão e finalizar o processo. Pronto! Você já estará fazendo parte do nosso grupo de alunos e receberá o acesso às aulas gravadas por e-mail. Então, por isso, é muito importante confirmar os dados. Tudo bem? Caso você tenha alguma dificuldade ou dúvida sobre a forma de pagamento, pode clicar no botão que está no final dessa página e chamar a minha equipe no WhatsApp. Lá, eles vão te direcionar com cuidado e muita atenção. eu espero de coração que você dê esse próximo passo comigo. E eu já te falei e repito, esse primeiro passo é o mais difícil, mas também é o mais importante. Faça isso por você e veja o agir de Deus em sua vida para que você viva sem ansiedade. Espero você no próximo sábado nos nossos encontros ao vivo.